Olá, eu sou o Elton Brussela, está aqui no canal Tecs Edsona e hoje vou te dar uma dica importantíssima para você resolver seu problema de conexão com o RG1200 da Intelbras, é isso mesmo, RG1200 da Intelbras. Primeira coisa, você vai baixar esse aplicativo aqui, que é o aplicativo do RG1200 da Intelbras, que é o Control Home, Wi-Fi Control Home. Então, você vai baixar o aplicativo, assim que você baixar, você tem que estar conectado ao seu Wi-Fi, ele já vai reconhecer que existe um roteador lá conectado, coloca a senha do roteador e vai cair nessa tela aqui. Uma das ferramentas importantíssimas, dentre as várias aqui que a gente vai falar, você precisa aprender sobre essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de aceleração do Wi-Fi, é isso mesmo. O que ele vai fazer? Ele automaticamente vai retirar o seu roteador de várias interferências que estão acontecendo aí, interferências que sim, atrapalham o nível da sua conexão, a sua velocidade da internet e até, se você não resolver as interferências, vai atrapalhar ela. A interferência, ela atrapalha... Atrapalha o quê? O alcance, exatamente. Se você não resolver a interferência, você tem que eliminar a interferência. Por que você tem que eliminar a interferência? Porque ela atrapalha o alcance do roteador. Então, você vai vir aqui nesse botão, que eu te mostrei aqui agora, acelerar o Wi-Fi, você vai clicar nele e olha que ele vai passar aqui todos os diagnósticos. Primeiro, ele vai eliminar a interferência do Wi-Fi. Segundo, vai tirar o congestionamento de canal. Terceiro, verifica a taxa de transmissão. E ele fez isso, toda a rede Wi-Fi, ela está otimizada. Você pode fazer esse procedimento sempre que você precisar. Por exemplo, deu o OK aqui agora, vou clicar novamente e ele vai verificar também a qualidade de sinal. Então, interferência Wi-Fi, congestionamento de canal, taxa de transmissão e qualidade de sinal. São quatro itens e é importantíssimo o seu Wi-Fi ficar 100%, beleza? Então, muito fácil. Baixa o app. Vou deixar o link do app aqui na descrição para você baixar. Também o nome dele direitinho. Acesse a descrição do vídeo aqui, tá? Espero ter ajudado você aí, porque eu quero que você tenha uma conexão de excelência. Não adianta nada você contratar um provedor aí com 300 MB de internet, contratar um provedor com 500 MB de internet, se você não tem um roteador que suporte isso. Então, eu quero te ajudar a fazer isso. Fazendo isso, você vai usar esse app aqui, tá? Não esquece, cara, por favor, não se esquece de se inscrever, tá? Não esquece de deixar aí o seu like, que é muito importante para a gente. E considere também ser membro, cara. Clica no botão, seja membro, e você vai ver que tem várias vontades para você aí. Gostou disso? Beleza? Tamo junto, curte aí, compartilha e dá essa moral para a gente aí, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho